O que é o Senhor? O que é o Senhor? O que é o Senhor? Acerto! Nem toda vez que Deus manda, é fácil a gente fazer nada. Não é verdade? Já aconteceu com você que Deus te deu uma aula desse e-mail assim, Ai Jesus, essa sua filha está no corpo, não levou. O Senhor, a mano, explica a treme. Deus está falando com a gente que às vezes está gemendo, mas está obedecendo aquilo que Ele tem falado ao seu coração. Como Deus falou conosco há dez anos atrás. Vamos para o Rio Grande do Sul, quase onze. Mas como assim, Jesus? É melhor obedecer. Não estou entendendo nada. Não conhecemos ninguém lá. Não sabemos onde vamos. Mas como assim? É para pegar e é para a família. E é, Jesus? Falou com meu esposo. Então tá, Senhor. Mas nós vamos obedecer a tua voz. E Deus diz, eu tenho um negócio grande ali com vocês. Eu vou operar milagre através da vida de vocês. Ah, vocês vão andar de ponta a ponta. E eu tenho uma grande obra com vocês no estado do Rio Grande do Sul. Ah, sim, Senhor. Nós vamos. Nós venhamos chorando. Obedecendo a voz de Deus. Dois dias eu tinha ali na época. Nem de medo de avião. Tinha mais ou menos um ônibus. E olha lá. Nem para avião, nem nada. Dois dias de ônibus. Chorando. E dizendo, Deus. Mas se o Senhor mandou, tá bom. Nós vamos obedecer. Não sabemos quem mora na terra. Não conhecemos a terra. Não sabemos quem. Mas nós vamos lá. O Senhor vai nos conduzindo. E Deus vai falando, vai, passa por aqui. Fica quietinho aqui. Espere o meu tempo. Tá bom, Senhor. Aleluia. Vamos esperar, Senhor Jesus. Alguém diz. Não, não vai conseguir. Não tem oportunidade. Não vai se abrir. Nosso Senhor do Deus. O Senhor falou. Aleluia. Nós vamos aguardar o teu tempo. Nós vamos obedecer a tua voz. E vimos Jesus salvar um. Vimos Jesus operar milagre na vida do outro. Vimos alguém dizer assim. Eu não podia ter filho. Esses dias mesmo houve um testemunho lindo ali em Sapucaia. Estava na tenda pregando. E alguém disse pra mim. Senhor. Olha, missionária. Eu não podia ter filho. E aconteceu certa coisa. Deve ter uns dois, três meses. E a pessoa dizia assim. E eu fui no médico. O médico disse que não tinha possibilidade. Agora eu estou aqui. Ela dizia. Missionária Galdina. Ela dizia. Eu estou aqui agora. E com papel com lá. Com tudo aqui. Os exames. E estamos aqui glorificando ao Senhor Jesus. Sabe por quê? Eu falei. Por quê, filha? Porque agora nós temos. Estamos aqui. Eu estou aqui esperando dois. Não é só um não. Eu estou aqui esperando todos os filhos. Aleluia. Glorifica o Senhor. Você pode aplaudir ao Senhor Jesus? Pega aí. Quem quer pegar? Pega. Pega. Pega por aí. Pega. Aleluia. Pega vocês. Glória a Deus. Aleluia. Meu Deus. É Deus o milagre. Aleluia. Aí quando o Senhor falou. Ele já sabia disso. Ele já sabia que pessoas estariam convidando o homem. De bruxaria. A gente tiver às vezes aquela bola de cabelo. E a gente olhar. Meu Deus. O Senhor não tinha mandado nós obedecer. E ir para o Rio Grande do Sul. Para ver hoje em vida serem libertas. Ele já sabia que cada terça. Eu estarei entramando aí. E ouvindo testemunhos lindo. E vendo alguém dizer assim. É tão lindo. Quando você vem. Eu sinto a presença de Deus. Tem algo tão tremendo. Eu vim a primeira vez. E não consigo parar de vir mais. Eu vou me batizar. Aleluia. Isso é maravilhoso. Jesus já sabia. Vale a pena obedecer a voz de Deus. Aleluia. Vai obedecer gente. Tem crente obediente aí. Tem crente obediente aí. Levanta suas duas mãozinhas. São só os obedientes. Feche seus olhos. E tire um momento de adoração ao Senhor. E fala. Deus. Até que eu falhei. Eu não consegui obedecer a tua voz. Mas hoje eu estou aqui Senhor. Eu vou obedecer. Diga para o Senhor. Quem precisa voltar vai dizer a Deus. Eu vou voltar. Eu vou reconciliar. Vai falando para Ele. Que Ele vai te entendendo. Fazei tudo o quanto Ele vos disser. Eu não sei o que Deus está falando contigo. Para uns Ele está dizendo. Volta. Para outros Ele está dizendo. Levanta. Para alguém Ele está dizendo. Alá Blacham de Comaná. E eu quero te usar. Abra o teu coração. Para eu fazer como eu quero na sua vida. Abra a vassura. E me canta. Ele vai para alguns. Ele está dizendo. Alá Blacham de Comaná. Obedece a minha voz. Comece a me adorar. Em vez de lamentar o tempo todo. Em vez de murmurar o tempo todo. Aonde já tem alguém sentindo que Alá Blacham de Comaná. O Senhor quer a sua adoração. Abre a tua boca para adorar. Abre a tua boca para mim dizer aí. Alá Blacham de Comaná. Onde tem um adorador. Que está sentindo que hoje o Senhor quer a tua adoração. Adore. Esqueça de mim por um minuto. Abre a tua boca e adore o Senhor Jesus. Se tem adorador aqui em cima adore. Se tem adorador e adore. Se tem adorador e adore. Se tem adorador lá atrás já tem. Olha lá. Adorador já está recebendo o poder. E o Espírito Santo de Deus é me envolvendo vidas. Olha aí. Alá Blacham. A mansão de Deus é sobre adorador. Que crente obede a esse cheio lá. Olha lá. Aqui também já tem. Aqui também já tem. Olha aí. Onde tem um adorador tem glória. Onde tem alguém que prefere já subiu a mão do Récia. Olha lá. Será que essa glória só está lá atrás? Aqui também já tem. Olha aí. A norma é natural. Onde tem um crente obediente. Está recebendo o poder. Está recebendo a qualidade. Está recebendo a presença de Deus. Olha aí. Olha aí. Olha aí. Aqui também já tem. Olha aí. Tem aí. Vai dando glória. Olha aí. Olha aí. Olha aí. Tem um sonho de Deus lá. Terra. Aqui na frente também já tem. Olha aí. Olha aí. Olha aí. Olha aí. Aqui no puto também já tem. Olha aí. Olha aí. Olha aí. Olha aí. Aé. Onde tem um crente obediente. Vai exaltando o Senhor Jesus. Olha aí. Eu sei o que te obediente. Tá recebendo a irmã. Olha aí. Apenas com o sol do pai. Aqui já tem a garra. Olha aí. O que tem milagra acontecendo aqui. Olha aí, olha aí, segura a bolsa dela que tem milagre A lábora tá na barra, olha aí, olha aí, a lábora é chão de récia Tem milagre acontecendo aqui, olha aí A lábora tá na barra, eu quero ouvir ela me ajudando aqui Hoje é dia de festa Hoje é noite de festa, balança, eu coloquei, balança Olha aí, eu tô sentindo o sabor do novo Quem tá sentindo o sabor do novo já tá dando glória Já tá exaltando, já tá bonificando, olha aí Olha aí, é noite de milagre É noite de milagre, é nova da noite, ó Olha aí, é nova da chão de récia Levanta a sua mão mais alto que você puder, que você vai pegar aí O que vai acontecer, o milagre aí, Jesus diz assim, ó, gente Vão lá, pega aí, antalhas Enche essas talhas de água, levanta a sua mão pra você tivesse alguma coisa pra apresentar pra Deus É aquilo que ele vai transformar no seu milagre agora Você coloca aí pra Deus Aí o Senhor diz assim, enche as talhas De água Mas a festa precisa, pra continuar, precisava de vinho Você vai pegar talvez aquilo que parece loucura Você vai colocar pra Deus aí agora Vivi cantar abaixo, né Meu Deus é Deus de milagre Ele transformou ele na água em vida Gente, faz o seguinte, servos Aonde vem o servo? Vai pegar aquele negócio, alguém vai dizer, é doido? O que ele colocou pra Deus? Não tinha nada Ele colocou aquilo que parecia nada Vai transformar em algo tão poderoso, em algo tão forte Ele colocou aquele ministério Que alguém vai ser tão pequeno Não tá com nada Mas ele vai apresentar pra Deus aí Agora vai virar uma forma Vai virar um negócio na terra Que alguém vai dizer, mas não é nada Ele é pequeno demais Mas vai se tornar algo tão grande Que vai explodir pela terra Eu tô profetizado Você vai pegar esse alabra que eu tenho E você tá apresentando pra Deus aí Que alguém vai dizer, mas é loucura É pouco demais É pouco dinheiro Mas vai se transformar numa empresa tão grande Tão poderosa Parece uma porta pequena Mas você tá colocando pra Deus E vai virar uma transformação aí hoje Deus vai transformar aquilo que não é Em algo tão forte O nome do Senhor vai ser glorificado A nova planta é que vai ganhar agora Vai apresentar em pé ao Senhor Jesus Talvez aquele filho drogado Aquela filha prostituta Mas fala pra Deus Vai virar uma transformação dele Vai ser um cantor Vai ser um pregador Vai ser um pastor Aquele marido trela Vai ser um marido bênção Vai ser um marido obreiro É noite de transformação Sabe esse estudo que parece um buraco Porque é de junta cadeira Que nós vamos vir correndo aqui pra frente Quem tem alguma coisa pra colocar pra Deus Junta a cadeira Junta a cadeira E fica um shared Que nós vamos vir correndo Porque é que nós vamos vir correndo Pantando o briseiro Pantando o briseiro Pantando o briseiro Pantando o trem rou Pantando o Illustrat Pantando oichtet Agora lá na cantreva era água Tá vindo, Jesus? Que negócio é esse? Era aquele primeiro Não era tão bom como esse, Senhor É o primeiro momento, não foi tão bom Aquele primeiro casamento foi uma treva O seu casamento era ruim demais Posso olhar, se posso, eu tenho que dizer Ah, mas hoje eu vou saborear o novo Alguém já tá saboreando Coisa linda Olha lá pra cá, chega mais aqui, filho Caraca, que lindo Alguém já pode prostrar diante do Senhor De joelho, tem gente que não tem coragem nem de dar glória Tem alguém com o rosto prostrado aqui Levanta suas mãos E fala, hoje eu vou saborear o novo Aleluia Saborear o novo da minha empresa Dos meus negócios, da minha família, da minha casa Solte glória, feche os seus olhos aí Quem tá saboreando o novo Tá sim, olha aí, alamor Olha aí, tem milagre pra acontecer Que seja cheio Alá pra cá, o Senhor é hoje, que você vai sentir o sabor E quem já tá sentindo o sabor Vai dando glória Quem já tá sentindo o sabor Vai exaltando Quem já tá sentindo o sabor Vai arar na pantereta Eu vejo criança sentindo Tem jovens ali chorando E recebendo a presença Ai não, beco Adoro o Senhor Jesus Ninguém me espera, olha não Abra a boca e ora Abra a boca e clama Abra a pantera e me fala Meu Deus, é hoje Que eu tô saboreando o novo do meu casamento O novo da minha família O novo dos meus negócios O novo do meu ministério Eu tô sentindo aí Eu tô sentindo aí Tá sentindo o sabor Solte glória Tá sentindo o sabor Vai exaltando Tá sentindo o sabor Tá sentindo o sabor Tá chorando Tá glória Me ensinando com rádio Tá sentindo o sabor Deixa Deus te usar Olha aí papai Olha aí papai que lindo Vai dando glória Em nome de Jesus Deus não receita a oração A oração é o alimento Eu nunca vi um justo sem resposta Ou ficar no sofrimento Basta somente estudar Que Deus irá fazer Com a forma de estar De suas mãos É a hora de ver Sempre Com o amor Sempre respeito O meu casco o ove Tá cozinhando o ove Precisa do ove Tá sombendo o ove O teu louvor E vai no centro Vem te abrir o meu caminho Lembrando os fóruns E tirando os espinhos Podem alunçar Está congelando Ele abre as horas Pra ninguém me assustar Vem na área Pra que nele morri Ela vinha contigo De noite ou de dia Ele abre as suas mãos Sua bênção chegou Começa a cantar Com muito louvor 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 Deus está falhando Quando ele fica em sucesso É porque está trabalhando Passa somente esperar E do que Deus me abandê Quando ele sente sobrou É a hora de vencer O que encontrou Mas que Deus fez o nome Na história do nome Precisa do nome É só que no nome Não importa o nome O meu amor Invade, 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 invade O meu amor Existe o nome No meu amor Em nós Começamos Tirando os espinhos Mandando os anjos Pra continuar Ele abre as cordas Pra ninguém mais deixar Ele trabalha De meio ao fim Alguém me contigo Que mais hoje Que mais hoje É a vida Que mais hoje Não importa Como em tu 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 Só em te chamar Como em tu Como em tu Como em tu As caninas Onde vem Mais uma vez Que é pobre Muito Quero Quero Muito Quero 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 E você vai roubar Corvo e voa Corvo e voa A bandeira não se lembra Corvo e voa Corvo e voa Pode se lascar Mesmo depois de serem Arrastado pelas cidades Mesmo depois de serem Apanhados Mesmo depois de serem Jogados na praça pública Pra apanhar Mas eles não deixaram de roubar E lá naquela prisão Eles resolveram matar Corvo e voa 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 Não sei como é forte esse negócio aqui Por amandar Convida aí pra sentir o sabor do novo Fala pra ele, você tá sentindo, irmão? Fala pra ele, toca em lá Mas é porque eu tô sentindo o sabor do novo Eu tô dando glória a Deus porque Jesus tá transformando A minha vida hoje Tá transformando a minha história hoje Alguém que não via nada vai ver o novo de Deus na minha vida Vai ver o novo de Deus na minha casa Vai ver o novo de Deus nos meus negócios Fala pra ele Isso é o que eu tô sentindo, irmão Alabeta, André, tem gente transbordando aqui Gente tá transbordando os fogos Essa barra desãozou assim É glória, alabandúria, é forte O que é o irmão, pede de mim aqui Vem cá, vem cá, vem cá Aí, 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 é forte, solta ele Alabora, alabora, alabora Existe o Deus do céu É o que eu tô sentindo É o que eu tô sentindo É o que eu tô sentindo Alabora, seu braço, ele, oi, oi Não dá pra imaginar Não dá pra comparar O seu grande poder Ele faz o que ele quer Soberano e forte até o fim Esse é o nosso Deus Pra minha luta segurar Esse amor tem paz E a sensação de liberdade Vamos ver, né? Seu bar, Deus me traz de vitória Seu bar, Deus me faz de vitória Seu bar, Deus me faz de vitória Seu bar, Deus me faz de vitória Seu bar, vai mudar O sol, Deus me faz de vitória Quando Deus me faz de vitória Ele pode parar Quando manda a mensagem Vá, todo é de peca Faça-me vencer Pois a água sube E se ele sobra a voz E perde esse poder Ele sempre resolve Se eu me ouvi Ele não vai ser Deus E leva a função Que o seu gasto é capaz De pagar um roubão Esse é o Deus O Deus que escreveu Se é o Deus O Deus do céu E a letra no papel Não pode receber Ô, ó Olha aqui Não dá repaginar, não dá comparação Seu grande poder Ele faz, ele faz o que ele quer Soberano e fortalece Ele me muda Canta a luta sem lutar Cresce a luta em paz Cansar com inimigos Porque ele é aqui Jeová Deus de vida, de glória Jeová Deus de paz, Deus de glória Deus de glória Deus de glória Ele vai mudar A tua história Pouço aqui 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 Esse é o Deus dos teus